Fala pessoal, como é que vocês estão? Hoje é segunda-feira, é um vídeo diferente, porque eu estou viajando Não é o mesmo cenário que vocês estão acostumados Mas precisamos falar da palhaçada que foi o Mr. Olympia Lá nos Estados Unidos? Não, aqui no Brasil Aqui no Brasil foi um show de palhaçada, né? Como é que o brasileiro consegue estar a milhares de quilômetros de um lugar E transformar aquilo numa palhaçada? Então já deixa o seu like, compartilha esse vídeo Se inscreva nesse canal, porque esse canal não tem mimimi Não tem rabo preso com ninguém Aqui a gente vai falar o que deve ser dito Do Mr. Olympia 2024 Pessoal, a primeira grande coisa, é uma coisa que todo mundo já esperava, né? É o Sebum, campeão O Sebum é o homem mídia, é o queridinho do mundo Ele iria ganhar mais uma vez Tanto é que ele foi feito para a categoria E a categoria foi feita para ele Ponto final Ele anunciou a aposentadoria mais uma vez Agora sim ele vai ganhar dinheiro Porque ele já até anunciou, né? Que ele vai injetar dinheiro na Classic Para estimular mais Então ele vai querer pegar a Classic para ele Ele vai ser como se fosse um empreendedor Um homem de negócios da Classic Agora o bicho vai ganhar dinheiro para a Cacete Então parabéns para o Sebum Primeirão A gente teve aí outros destaques como o Urs O alemão Urs Que evoluiu para a Cacete Aí começa a relação com o Dino Eu vou deixar o Dino para o final O Mike O Mike que é um alemão também Olha a Europa Encoxando nos Estados Unidos O Mike se deu bem para a Cacete Ele se auto-intitula no seu Instagram Como Badass Parabéns Espetacular Eu acho que não teve muito furdunço Isso aí não É mais o brasileiro que faz um maui Vou deixar o Dino para o final Parabéns para o... Vamos aos destaques Mas antes de falar do Rafael Brandão Que não fala mais comigo Olha só que espetacular O Wafer da Growth Cara, você quer fazer uma festinha Sem sair do shape? Olha, o Wafer da Growth Proteico, irmão Proteico Você pode agora usar o cupom Radicor de desconto Para pegar um excelente desconto Na sua festinha Na sua... Tem tudo aqui Na sua suplementação aqui Olha, o E-Protein Na sua suplementação Lá no site da Growth Vai direto para pegar o melhor O verdadeiro e o mais barato Nossa, cara E usa o cupom Radicor de desconto Para ter um bom desconto Tem tudo, irmão Cara, isso aqui saiu de graça quase Está espetacular E eu garanto Que eu estou com os caras Eu garanto Beleza? Seguinte Vou falar do Rafael Mas deixa eu falar da Franciele Que é porra, velho Minha opinião Roubado, velho Minha opinião Vocês viram aí Que ela ficou em segundo Para mim Essa categoria O Elnes aí Já acabou Acabou de perder Os fundamentos dela E ficar em segundo, irmão A Franciele, velho Para, irmão Para Para O que é? O que está acontecendo lá? Então Sebum, parabéns Meia branca Playboyzinho do mundo Em primeiro lugar Está merecido Franciele Não, velho Primeirona ainda Esse ano Primeirona Não Teria que ter perdido A coroa Não A Franciele, não Vocês vão me desculpar, velho Não é porque é da Grof Eu sou Eu tenho parceria com a Grof Não, velho Aliás Eu não sei o nome Da Não estou falando dela Estou falando que a Franciele Deveria ter ganho Imitou tudo, né? Ah, velho Imitou tudo Roupa Cabelo Coleografia Tudo, tudo Só não teve condições De imitar a bunda Da Franciele, né? Porra Oh, velho Beleza Brandão Oitavo Do mundo Velho Parabéns Rafael Brandão Mesmo que você Não fale mais comigo Mesmo que você Não me segue mais No Instagram Por causa das minhas Brincadeiras Com o Pinduca Porra, velho Pode nem mais brincar Né? Oitavo do Sabe o que que é Você na categoria Monstro Ser o oitavo do mundo Parabéns Brandãozão Porra, velho Espetacular Dino Pra mim Todo circo Foi feito em cima Do Dino Mano Primeiro Esses negócios Ficou em quarto Irmão 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 Vamos ver Até onde você Consegue Nessa sua vida Desgraçada Ficar em quarto Lugar Em um Em um Uma categoria Que é Acho que é Open E essa, né? Open Porque a gente Quer ver A gente mostra Gigantesco Aqueles que catam Quase pra capotar De tanta coisa Que eles tomam Mas enfim E a classique Vamos ver Como você consegue Ter condições De poder pisar Ser classificado No teu sonho Ser classificado Né? E vai Não Aí começa Ah, porque o Dino Suou demais A sudorese Que aconteceu Sudorese Aí o pessoal Começou a listar Um monte de remédio Que pode causar sudorese Aí É Estresse mental Cafeína Efedrina Alguns Alguns Anabolizantes Que pode dar sudorese Mas vamos aguardar Brasileiro Uma bosta E um monte De influencer De treinador Que acho que tem nome Aqui no Brasil Grande bosta Vamos ver Vamos Ah, todo mundo Se lascar Vai todo mundo Se lascar Aí fica esse negócio Vamos aguardar O pronunciamento Aí o influencer Treinador De Araque Vamos Vamos aguardar O pronunciamento O que aconteceu Vai todo mundo Tomar no rabo Velho Aí é que tá Acontece Finalização Irmão Até o Sebum Poderia ter dado Uma merda E que ele não Conseguiria entender Por que Até as gaivotas Tão louco Não poderia entender O por que Finalização Irmão Pode dar Qualquer merda Finalização É forte Acontece Um negócio Um Um estresse Embaça Um negócio Ah, eu comi uma coxinha Errado Embaça Ah, eu sonhei Com a minha ex Embaça Ah, eu fico nervoso Sueu um pouco Nossa, por que Que ele suou Cambada De cor do manso Brasileiro Desgraçado Toda influência Aí desgraçada Ah, vai tomar No rabo Velho Aí Não vou nem falar Crisaceto Tem que se pronunciar Aqui no Brasil Os caras Tem que se pronunciar É não sei que lá Tem que se pronunciar Ó, uma das coisas Mais legais Que eu vi Foi o Toguro Que deu uma bandeira Não sei que lá Pro Ramon E o Ramon pegou Fez uma graça Com a bandeira Dessa mansão maromba aí Porque foi a origem Do Sebum Então bacana o Sebum Por não jogar A origem fora Que é É isso daí Chegou Num alto nível Miserável Aí o Brasil faz Os brasileiros Fazem essa palhaçada Ai Porque o Sebum Porque não sei que Não, o Sebum não O Ramon Porque o Ramon Porque o Suá Ai, todo mundo se lasca Ficou em quarto, velho Ficou em quarto Ficou em quarto Ponto Não existe explicação De sudorese De dizer que é lá Acontece na finalização Acontece Todos os treinadores Aí Bambambam Que vocês Ouvem falar Tudo que As explicações Aquela Tudo balela Tudo corno Tudo conversa fiada Finalização Acontece Deu uma merda Acontece Não vem Não Porque ele Sabe o que aconteceu Ele comeu Cinco gramas De sódio a mais Ele comeu Um Um Piruleto Que ele não poderia ter Vai Todo mundo se lasca Acontece Ficou em quarto Beleza Fechou Toca o bar Segue o enterro Não tem essa Velho Então Ai A categoria Monstro Velho E o pessoal Faz um furduz Com o Dino É isso Passou Passou É a categoria Monstro O Samson Até que enfim Um anão Não vence A categoria Open O Samson Venceu Do Radichopan Concordo Mas não Concordo Com o Derek O Derek Lansford Pra mim Deu um pau No Radichopan Que os caras Falam que ele põe Sintol Eu não consigo Enxergar o Sintol No carro Enfim E O O Derek Pra mim Deveria ter sido O campeão Da Open Ainda Palhaçada É que Velho É por Ó Bacana Fisiculturismo Espetacular Mas é por causa disso Dessas palhaçadas Que a gente nunca vai ver Esse esporte Nas Olimpíadas Porque É Não tem Arbitragem Arbitragem é assim A gente quer agora mudar O cenário A gente quer mudar O perfil De tal categoria Então eles elegem Um cara ali Pra ditar o perfil Da categoria E os árbitros Vamos mudar Tem nada de Não Porque Se lascar Todo mundo Pessoal Muito obrigado Pelo carinho Deixa o like Compartir Deixa aqui nos comentários As suas impressões E por favor Véio Parem de inventar Merda Finalização Muitas coisas A fisiologia acontece Deu merda Não tem explicação Vamos aguardar Vai todo mundo se lascar Com pronunciamento Cambada de cor Pessoal Muito obrigado Carinho Até o próximo vídeo